Sim, voltamos amigo Objetador, companheiro, falamos estamos na curiosidade, na expectativa de receber um grande músico da região da Baixada, se chama Paulinho, bem conhecido na área da música, ele é maestro, ele monta conjunto, faz freelance em várias igrejas e a gente conhece como Paulinho, mas o nome dele é Paulo dos Santos, hoje ele está trabalhando no, no, pelo estado, pela prefeitura, ele está trabalhando no Rio de Janeiro, sim, é, dando aula, soube que ele ganhou o bicampeonato em menos de dois anos ali na área da, na música que ele dá aula pra, pra algumas áreas ali no Rio, pela prefeitura do Rio e ele está pra vir aqui, junto com o Quinteto, que é uma banda com cinco músicos daqueles famosos e nós queremos dizer a você, Paulo, Paulo Santos, que está curtindo a nossa programação, você hoje não pode vir aqui para uma entrevista, até tocar por uma questão, você já estava agendado, mas nós estamos te aguardando a qualquer momento aqui e depois também a sua banda. Conforme assim, também estamos aguardando a agenda de Jonathan Basto, conforme nós vemos anunciar a ele, ele está pra vir ao Rio e ao vi e vai vir aqui a nossa programação. Nós queremos dizer que nós estamos prestes a encerrar a nossa programação, mas jamais poderíamos deixar de solicitar aquelas relações enormes que chegou a nós, de aniversariantes, alguns aniversariantes que nós tivemos contato, assim como no dia 16, a Juliana Diego Abraão, Engenho Ferreira da Silva, Carlos Saturnino e Cláudio Gomes, Cláudio Soares, Machado, Débora Pereira de Amorim e Dilmar Boteiro da Silva. Assim como também no dia 21, tivemos Ana Maria Valentina, 21 foi ontem, Ana Maria Valentina de Souza, Daniel Cândido dos Santos, Fábio Freire, Machado e Márcia Ribeiro Vale, Salvador Borges Cordeiro, Jacirema da Silva, Cautivo, Maria das Graças, S de Carvalho. A vocês nós estamos desejando aquele abraço, parabéns, com muita honraria do programa Espaço Góspel, transmitido pela nossa 4PB. Nós tivemos no domingo, começamos com o Diácono Ário, e ele agradeceu por nós termos mencionado o nome dele, assim como outros, mas nós queremos dizer que também temos aqui no dia 22 hoje, né? É. Adriana Soares Pinto dos Santos, Daniela da Silva Figueira, Fábio Augusto Coelho Cabral, Lena Gomes da Silva, Nelly Teixeira Nunes, Wanda Goudar, Rafael Oliveira da Silva, Ronald Costa Silva, Maria Celina Rodríguez Cordeiro, Luiz Crauzio, galera de Oliveira. Filho, que Deus vos guarde, que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando esse privilégio, honraria a vocês, aonde quer que esteja nesse momento, estarem regozijando esse privilégio que muitos não conseguem chegar, e temos pessoas aqui comemorando 80 anos, pessoas com várias idades, mas com certeza, pessoas com idade, pessoas com que Deus otorgou a idade, porque outros Deus otorga meses, né? Quantos nascem e morrem, então, Deus otorgou, deu o direito da idade, Deus é dono da nossa vida. Quando eu vejo algumas pessoas destruir a sua vida com vários tipos, com vários sinais, com várias formas de ocultura, de prestígios, quando nós devemos adorar o único Deus, que é o dono de todas as coisas, mas nós não criticamos, nós aceitamos, porque cada um, ele nasce numa situação cultural que ele não pediu, né? E nós estamos aqui para respeitar, para agradecer a Deus, para pedir, interceder a Deus por essas pessoas, e acompanhar em espírito e em verdade, de forma que todos somos iguais. Se nós sairmos do espírito, nós poderemos ser piores de qualquer um que não conhece viver no espírito, né? Então, porém, nós temos, tempo por direito, como cristão, honrar e respeitar. E queria dizer que nós estamos terminando a nossa aprovação. Agradecidos somos pelo Paulo César Rabelo, agradecidos somos pela C4 TV Web e sua equipe, Luiz Costa, Luiz Carlos Robson, o nosso grande amigo Roberto, que tem a preocupação de acompanhar esses cabos frágil, que qualquer coisa, eles podem ser detonados e tirar nós do censo, do endereço que nós estamos vindo. Isso parece aí fora que é comum, mas coisa de muita responsabilidade. Muitas vezes você vê em grandes emissoras acontecer isso, né? Como nós dizemos também pela internet, quando surge um apagão, apaga tudo, não é? Isso aí, quer dizer, a química depende do humano. Primeiro vem o tom, depois a música, depois a partitura. Eu falo para as pessoas, você toca pela partitura, mas pela inspiração de Deus. Antes de escreverem, daquele pé que escreveu a partitura, a música, alguém cantou, deu o tom e o escrivão ou o escritor, né? Lançou, registrou. Agora, os músicos, técnicos, graduados, alguns de algumas faculdades vão lá e começam sofejando. Mas quem jogou aquela escrita ali é que é o grande compositor, é o grande artista. E na vida técnica também, nós temos isso aqui. Antes, eu lembro das cornetas que vinha dos americanos para emprestar, para nós sairmos do campo. Até hoje tem essa cornetinha, por aí, pessoal, não sei, não gosto de pequenas coisas. Mas o evangelho começou, pelo mesmo no Brasil, para aqueles que tinham cultura, meios de sofisticação, como faz isso hoje no harmônio, na vitrola, né? Quem era de bons status, tinha o fogãozinho de jacaré de duas bocas. Então, era um mundo totalmente diferente de respeito, amor a Deus e sem muita informática, sem internet, nós podemos, no Brasil, depois de cem anos, ter a liberdade de mostrar o que é a ousadia, aqueles valorosos homens, né? Faz lembrar de quem? De Estevos, né? Que foi apedrejado em nome de Deus. E Paulo, que foi preso, mesmo assim, acalmava a tempestade, mandando várias cartas para Filipinas, para Coríntios e várias partes do mundo, né? mesmo preso, o que estava solto, não tinha ousadia, e ele preso, ele conseguia. Amados, amigos, irmãos, web espectadores, pastores, denominações, quaisquer que seja, Deus é Deus. A música que foi transmitida no início da programação, Deus somente Deus, Deus enviou seu filho único para transformar aquele mundo perverso. Não vamos deixar voltar o antigo testamento de Babilônia, né? Mosaico, aquelas regiões, Sodoma e Gomorra, para não sacrificar as nossas criancinhas que estão chegando, os nossos netinhos. Que Deus abençoe. Caro amigo, web espectador, que Deus dê uma semana de bênção para você e toda a sua família e toda a sua região. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado. Até próximo sábado, às 17 horas, pela C4 TV Web, com o programa Espaço Góspio, na direção de Samuel Gonçalves. Obrigado, pastor Samaneiro.